É possível pensar que da nossa janela o que se mostra é cinza e que essa é a cor de tudo o que está do lado de fora. Pela TV, pelos jornais, vemos e escutamos um tipo de mundo bem diferente do que desejamos. No entanto, as mesmas vozes que gritam coisas sobre o fim nos deixam perceber também a sonoridade do começo. E de repente, por detrás das nuvens cinzentas, é possível ver brotar fiapos de sol e esperança. Viver 2020 foi viver à beira da falésia. Observar de perto, de longe, os tons claros e escuros do cinza que coloriu nosso mundo. Traremos desse ano algumas histórias tristes para contar. No entanto, um certo filósofo do passado nos disse que é justamente do caos que se pode ver nascer uma estrela bailarina. Pois é, talvez nos corações e no horizonte de expectativa de alguns, essa estrela já viva e já apareça presente. Nossos túneis, tão escuros e cheios de labirintos, podem trazer consigo alguns lapsos de luzes e de indicativos que nós, que aqui chegamos, poderemos pôr nosso rosto de novo no sol e sentir a brisa da vida que se reinicia. Vejamos assim 2021. Não um reinício, mas uma nova fase de um jogo difícil que estamos conseguindo vencer. Uma fase onde entramos machucados, como heróis de guerra, com algumas sequelas talvez complicadas de superar, mas vivos e fortes. Uma fase onde lembraremos de nossas dores e nossas perdas para ver nascer, a partir delas, as flores que nascem dos escombros. Uma fase onde as vitórias serão comemoradas com mais sabor. Os antigos prazeres ganham um valor muito mais intenso. Nossas alegrias se dão por coisas menores e mais simples. Cabe a nós chegarmos melhores na fase que se inicia. Cabe a nós abraçar quem nos espera com um sorriso. Música Música